Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago mais um tutorial de maquilhagem festiva, mas desta vez neutra. É uma ótima sugestão para os jantares de Natal, jantares de aniversário, Natal, passagem de ano. Basicamente dá para qualquer evento. Além disso, como é neutra, dá com qualquer tom de roupa. Por isso vai ficar sempre bem e tem o glitter. E tem o glitter para dar aquele toque especial. E sem mais demoras, bora lá começar. Como sempre já tenho as sobrancelhas preenchidas e já apliquei o corrector com um primer de sombras. Já sabem que eu vou usar a minha paleta favorita neutra, é da It Style, a Smoky Natural. Eu ainda não encontrei nenhuma paleta melhor que esta, por isso até lá vocês vão se fartar ainda mais de ver esta paleta. Mas é mesmo muito boa. A duração, a pigmentação, a qualidade é incrível e tem todo tipo de castanhos e todos os castanhos que eu preciso. Por isso eu gosto bastante, por isso é que eu uso tanto. E claro, como sempre, vamos começar com este castanho claro. Vou aplicar no côncavo como sombra de transição. Eu não quero o côncavo muito definido para este look, por isso eu vou fazer algo leve. Vou usar este castanho mais escuro para intensificar o côncavo e com um pincel de esfumar mais pequeno. Para intensificar, mas não marcar. Não se esqueçam que eu quero este look soft no côncavo. Depois vou usar este castanho mais escuro e vou aplicá-lo no canto externo. Um pouquinho de cada vez por passo para ir construindo a cor e a intensidade da sombra. Para este tipo de look eu gosto de me guiar pelo olho, por isso onde acaba ou começa o meu olho e eu termino aí. E também vou aplicar no canto interno. Vou começar por usar restos de sombra que tenho no pincel, porque eu não quero o canto interno tão marcado como o canto externo. Vou misturar estes dois castanhos usando um bocadinho mais deste, só para esfumar melhor as bordas. Eu desejo que se veja aquela linha aqui no canto externo, por isso só para esfumar um bocadinho. Intensifiquem até ficar ao vosso gosto, mas como eu disse, sempre a intensificar o canto externo. No canto interno eu não gosto de mexer muito. Já sabei que eu gosto de limpar com toalhita os canos para ficar mais adiante, mais definido. Volto com o primeiro castanho que usei para esfumar melhor as bordas. Vou usar um bocadinho do liquid camouflage no tom porcelain, para fazer o estilo cut crease. Mas somente no meio, onde não tem castanho. Depois de fazer o cut crease volto a passar com o pincel, mas sem adicionar produto. E com o pincel oblíquo vou só esfumar as bordas, para não ficar tão intenso. Agora vou usar o iluminador Brush Club com sombra. Eu vou aplicá-lo no centro. Eu adoro este iluminador com sombra. Podem não fazer este passo e passar diretamente para o glitter, mas eu adoro a junção dos dois. Agora vou usar o glitter líquido da Primark. Este é no tom Iced. E eu vou aplicar por cima do Brush Club, diretamente com o aplicador. Sem pincel, sem espalhar, vai secar mesmo assim. Deixo esta camada secar e passo para este olho. Eu adoro este glitter. Depois aplico uma segunda camada, só para ficar um bocadinho mais intenso. Vocês podem usar qualquer glitter, champanhe ou dourado, vai ficar bem nesta maquilhagem. Eu vejo que usei assim no Instagram e usei num jantar de aniversário e muitas meninas me pediram para recriar o look, por isso... Ok, fica sutil, mas tem aquele toque especial. Eu adoro. Agora vou fazer um eyeliner bem fininho, só mesmo para esconder a banda das pestanas. E eu vou usar o Deep Liner Inc. da H&M. Como sempre. Linerado feito, agora vou usar uma camada de máscara de pestanas. Vou agora aplicar as pestanas falsas. Eu vou usar, como sempre, as pestanas individuais da Primark, que são as minhas favoritas. Ok, as pestanas já estão no sítio. Como sempre, eu usei quatro grandes no canto externo e três pequenas no canto interno. E agora vamos preparar a pele. Eu vou começar por usar o Primer da NYX, o Total Control. É um Primer semi-matte, controla muito bem o brilho e ajuda a prolongar a maquilhagem. A base que eu escolhi hoje é a da Catrice, a H&M Liquid Coverage, a minha no tom warm beige. Hoje eu optei por usar uma pele com acabamento matte. Não sei porquê, mas eu acho que este tipo de base duram mais do que o acabamento luminoso. Eu escolhi esta porque é que tem mais cobertura. Eu gosto muito da cobertura desta base. É das melhores. É das bases com cobertura mais alta. Por isso, para um evento, para uma festa assim, eu gosto de alta cobertura. Eu gosto no dia-a-dia, mas pronto. Eu reforço nestas alturas. Para o corretor, escolhi o Liquid Camouflage da Catrice. Eu vou usar o tom light beige e um bocadinho do tom porcelain. Só bem que eu prefiro a técnica do triângulo. Para aclarear e iluminar, eu pico só um bocadinho. Basta um bocadinho, porque é o suficiente. E depois comecemos para ele com a Beauty Blender. Bem, aclareia bastante. Vou terminar o olho. Começo pela junção dos dois castanhos. Depois um bocadinho mais do castanho escuro. Esfumar sem adicionar produto. Eu vou ainda secar um bocadinho mais o look. Eu vou dramatizar um bocadinho as cenas. Eu vou usar lápis preto na linha d'água. Eu vou usar o da Flor Mar Ultra Black Eyeliner. Já sabe qual é o próximo passo. Sombra preta por cima e esfumar em baixo. Volto a passar a sombra castanha escura. Para bronzer, vou usar o pó multi-efeitos da Quindice Vernice. Eu vou usar este lado. Tenho gostado deste bronzer. Para maquilhagens de festa, maquilhagem mais iluminada. Tenho gostado bastante. Para iluminador, vou usar na mesma o Brunch Club da Primark. Hoje eu quero uma pele bem iluminada. Eu não consigo adorar este blush. Eu vou usá-lo. Novamente hoje tem sido o meu favorito. Nos últimos temos é da Santé e é o Silky Terra. Eu adoro blush terra. Este não fica demasiado intenso e dá um tom muito, muito bonito. Por isso eu tenho usado todos os dias. E o que mais? Eu vou intensificar um bocadinho as cenas. A maquilhagem de festa, por isso. Podemos. Eu acho que vou usar por cima deste blush, o da Quindice Vernice, o Castanhex. Só um pouquinho menos leve, porque este blush é super pigmentado. Para lábios eu vou manter-me pelos nudes. Mas vocês podem optar por outro tom, tipo vermelho, bórtula. Também fica bem nesta maquilhagem. Já sabem qual é o de planer que eu vou usar. É o da NYX, o Slide On. E este é no tom Beyond Nude. Para lá então escolhi o suede Mac Lipstick da NYX e este é no tom Denty Days. Como assim, vocês ainda não têm esta combinação. As pessoas precisam desta combinação. As pessoas estão a perceber. Precisam. E este é o resultado final. O vermelho é uma maquilhagem muito simples, muito fácil de fazer e dá para qualquer ocasião. Fica bem com tudo. Não duvida? Usem glitter. E acho que não tenho mais nada a dizer. A não ser, espero muito que tenham gostado deste vídeo. E vemo-nos no próximo.